Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, o assunto de hoje aqui no canal é sobre a abertura de caixa da Eudora do episódio do Círculo 11. O episódio é na GQT, né? Bom, aqui tá minha caixinha. Hoje é dia 24 de setembro, segunda-feira. E vamos conferir o que veio. Eu não me lembro se eu pedi alguma coisa de uso pessoal ou se é só coisa de cliente. Vamos escolher aqui. Então, conferir o que veio. Aqui tá as bolsinhas. Bom, eu pedi essas bolsinhas da Eudora pra entregar os produtos. Pensei que ia ser menor. Acho que ia ser a M, não sei. Vieram duas revistas do episódio 12. Depois eu faço o vídeo aí pra vocês. Tô devendo também o vídeo da revista da Canção Nova. Aqui tá a revista do Consultor. Círculo 12. Tem bastante promoção, gente. Bastante promoção mesmo. Bom, veio essa máscara. Se age real, sacou. Para cabelo estingido. Pedido de cliente. Deixa eu ver se tem como a gente abrir aqui pra conferir. Bem cheirosa. Ela é branquinha. Ela vem com um pentezinho. Bem cheirosa. Vieram um Clube 6 tradicional. Pedido de cliente. Tá lacradinho. Por isso que eu não vou abrir, tá, gente? Veio um Clube 6 VIP. Também de cliente. Da mesma cliente, gente. E veio... Aqui foi um espelhinho. Aqui é do meu kit de demonstração. Esse é pra mim. Meu kit, né? O espelho. Olha que lindo. Bem bonitinho. O pedido foi... Bem pouca coisa, sim. Vieram batons. Esse é o mate carbonete. Pedido de cliente. Acho que tudo aqui foi de cliente mesmo. Essa cor é divina, né? Linda demais. Linda, linda, linda. Veio outro Dark Carbonete também. Vieram esse... Veio esse lançamento do Eudora Kismi. Nude autoral. Deixa eu sentir. Agora essas mostrinhas. Vou ver essas mostrinhas. Hum, delícia. Bem gostoso mesmo. Ele tem um docinho, bem gostoso. Vem essa mostrinha. do Sport, que eu pedi também. Aqui veio um do Auri Platinê. Acho que não. Deixa eu ver. Gostoso também. Bem gostoso. E aqui são os demonstradores de batons. Tava na promoção. Então, se pedisse os três, saia por 10k. Daí eu pedi. Esse daqui são... Deixa eu ver. Eu pedi o do roxo. Os batons roxo, nude e vermelho, se eu não me engano. Foi. Eu pedi um de cada. Deixa eu abrir pra gente ver como é dentro, né? Gente, esse nude. Nossa, é uma delícia ele. Esse daqui. O Eudora Kiss, nude. Muito gostoso. Docinho. Nossa, muito, muito bom. Aqui, gente. Algumas cores. Fica melhor, assim, pra trabalhar, né? Eu acho que esse é o nude. Não tô achando aqui no momento. Pimento. Não sei, gente. Ou, enfim. E veio também. O que é isso? Dermoeta. Não sei se... Não me lembro eu ter pedido isso. Não sei se é brinde. Não sei. Não sei nem o que é isso. É alguma coisa pra pele do rosto, mas... Não lembro eu ter pedido. Bom, é que é o meu resumo. É isso. Se vocês gostaram, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal, que é muito importante. E depois eu posto pra vocês a revista do episódio 12. Tá? E da canção nova. Bom, um beijo e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.